A mídia brasileira sempre foi uma mídia contra os trabalhistas. Ela foi contra o Vargas, foi contra o Jango, foi contra o Brizola, e agora é contra o Lula e contra a Dilma. Isso sempre foi assim. Eu digo no meu livro que o Vargas foi a primeira vítima do PIG. PIG é o que eu chamo de partido da imprensa golpista, o Globo, a Folha, o Estado e a revista que eu prefiro não mencionar, porque eu chamo de Detrito Sólido de Maré Baixa. É uma revista semanal que tem vias de extinção. Eles sempre foram contra os trabalhistas. O que mudou agora é que esse PIG se tornou mais raivoso e mais odiento porque ele substitui os partidos políticos de oposição. Os partidos políticos de oposição se desfizeram, perderam substância, perderam ossatura, e eles são substituídos, na verdade, pelo trabalho do PIG, especialmente o trabalho da Globo.